Está aqui um pouco o resultado da nossa sala operacional. Hoje foi incrível. Scalpezinho para cima e para baixo. O mercado cantou de manhã a direção que ele queria tomar. Seguindo os juros, seguindo os DIs contra as ações negativas. Venda de índice, compra de dólar. Sensacional hoje. Scalpezinho curto. Lembrando que esse é o resultado da sala. Muitas operações. A gente salva no zero a zero ali, deixa correr. Às vezes volta. Volta muito. E a gente sugere para a galera ir salvando. Salvando, salvando, salvando. Mas graças a Deus deu take, deu gain. Bora para cima. Segunda-feira começou abençoado. No mês de dezembro abençoado. E bora para cima virada de chave. Sala operacional, stop curto, alvo longo. Bora para virada de chave todo dia. Take. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã até mais. Amém?